Oi, oi gente! Então, no vídeo de hoje eu vou gravar minha rotina de amanhã, porém, em um domingo eu vou pra casa do meu tio. Então, eu vou tomar um banho agora e assim que eu tomar banho eu vou voltar pra vocês arrumada já e é isso, gente. Eu vou gravar aí pra vocês o máximo que eu puder desse dia e, enfim, é isso. Aí, tipo, o tempo tá meio assim hoje. Aí, tipo, tá ventando, etc. Nem saiu o solzinho. Mas, possa ser, né, que não esteja chovendo. Anda pra ela. Quando a gente estiver lá. Enfim, porque eu tava querendo ir pra praia e sempre que eu vou pra casa dele eu vou pra praia. Mas, enfim, é isso. E é isso. Aí, eu vou. Aí, se não tiver chovendo eu vou pra praia. Aí, eu gravo um pouco pra vocês lá também. Enfim, eu vou ver tudo que eu vou fazer e etc. Mas, agora eu vou tomar meu banho porque eu já tô atrasada pra sair daqui 11 horas. Já são 10 e pouca. Eu tô super atrasada. Mas, enfim, gente, é isso. Vamos lá. Gente, eu vou encamada com o fato colocado já, né? Fato arrumar meu cabelo. Arrumei agora a minha cama. Mas, agora eu vou organizar a bolsa, né? Eu vou um pequenininho lá dentro. Só isso mesmo. Porque eu não fiz isso ontem. Mas, enfim, é sobre isso. E tá tudo bem. Tchau. Gente, agora eu vou tomar café. Mas, antes eu vou pegar minha bolsa, etc. Enfim, pegar a bolsa, o perfume. Já pra ir pra lá, arrumada já, né? Etc. Aí, enfim, tomar café agora. E é isso. E aí, enfim, tomar café agora. E é isso, né, gente? Agora partiu. E é isso. E aí, enfim. Gente, eu cheguei. Esqueci de falar pra vocês, né? Esqueci de gravar. Mas, enfim, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até a próxima. Beijo. E aí, gente. Tchau.